Minha peça cabe o show, mano, vou ter que coletar Eu vivo dentro de alguém que não reconheço mais Minhas ideias não tão de reto com o que eu sou Por isso eu vivo, minha vida tentando sempre me reencontrar E é nesse passo que eu faço o que eu devo fazer Porque se eu não boto o peito na frente, quem vai ser? Todos falando eu sou foda, mas ninguém é homem de abandonar O ego é de mim que o erro só não fez A vida vem mostrar pra mim que eu não vou seguir Mas eu boto de novo e falo, não, a ego faz assim Às vezes o que eu recebo é só bala do pé do desespero Me domina o tempo, o que eu tô desde aqui Eles me falam, pode se matar, seu voto, então eu viro E respondo desse jeito, eu tô você daqui Viver no tempo e não com eu, você vai ver Mas foda foda, julgando o que importa, eu vou atingir E eu vou atingir E eu vou atingir E eu vou atingir E eu vou atingir